Para agora, para isso vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos que está lá no Balão da Tabuleta. Bom dia Gorete. Bom dia Joelson, bom dia a todos. A previsão agora é que a obra fique pronta até o final deste mês. As mudanças começaram no início do ano com a colocação de semáforos e agora a gente já observa algumas mudanças. Aqui nas laterais, tanto do lado da zona sul como do centro, a rotatória já foi bastante reduzida e tem espaço agora para três vias, três faixas de veículos. Eu vou conversar com o diretor de trânsito da S-Trans, Douglas Monteiro, que vai explicar para a gente primeiro por que a obra atrasou, deveria ter sido entregue em março. Posteriormente a gente vai conversar também que mudanças que devem acontecer a partir de agora. Bom dia. Bom dia a todos. A obra sofreu um atraso desde o seu início, com a greve do pessoal da Constituição Civil e após isso as chuvas na cidade. Haja vista que aqui é uma obra que precisa de concretagem devido ao grande volume de veículos pesados e necessitava de um tempo sem chuva e isso deu um certo atraso na obra. Então essa obra é uma melhoria que vai beneficiar principalmente os pedestres, os ciclistas e os motociclistas porque aqui era uma rotatória que cumpriu o seu dever de rotatória enquanto rotatória. Tinha algumas ilhas que estavam no raio de giro de carros grandes e com isso causava o fechamento desses carros com carros pequenos e várias batidas no horário do pico. Pequenas batidas, mas que davam conflito grande e congestionamentos enormes. Então a obra tem primeiro essa função de priorizar o pedestre, porque vai ser colocado um semáforo de dois tempos com viabilidade de fluxo da malha viária com grande volume, fazendo esse cruzamento e com isso dando uma circulação na malha viária melhor do que já existia. Uma perspectiva de no mínimo de 5 a 10 anos de duração desse cruzamento com uma proporção melhor de fluxo veicular. Agora diretor, a gente ouviu na reportagem muitos motoristas reclamando, porque essa rotatória do lado de quem vem da BR na verdade ela vai ser fechada justamente para complementar a faixa de ciclistas e de pedestres. Quem vem do centro para ir para o Diceu vai ter que dar uma volta para a Enriol e vice-versa. Isso não vai gerar um congestionamento ainda maior? Não, muito pelo contrário. O giro à esquerda na engenharia de tráfego é o grande problema do tráfego hoje. Porque o giro à esquerda ele atrapalha não só o veículo que vai num sentido, como o outro que vem no outro sentido. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter quatro vias com giros livres à direita, independente do sinal, você pode entrar à direita e fazer seu giro. E o cruzamento semaforizado com o semáforo de dois tempos, que é um cruzamento onde dá um volume bem grande de veicular. O giro à esquerda vai ser feito nas vias alternativas. Veículos grandes, pesados, acima de 12 metros e acima de 20 toneladas, vão ter que fazer esses giros mais na frente, o que é perfeitamente normal e que em todos os locais do Brasil se faz, se anda mais um pouco para fazer esse giro. Veículos pequenos não, nós estamos preparando algumas vias alternativas, em algumas quadras, para que possa ser feito rapidamente esse giro à esquerda. E depois desse giro à esquerda, o veículo entra, volta para a via e faz o giro à direita sem pegar semáforo. Então a tendência normal é uma viabilidade maior, um congestionamento quase zero, é porque o semáforo, infelizmente, ele tem uma espera, tem uma espera, então vai ter essa espera normal do semáforo, mas vai acabar o congestionamento e vai dar uma prioridade principalmente para o pedestre. Porque aqui essa obra está humanizando toda essa área, está dando uma segurança para o pedestre, que vai circular de um lado para o outro, sem problema, já visto que o sinal vai estar fechado para o veículo, e ele vai passar em uma faixa de pedestre com total segurança. Muito obrigada, então, diretor de trânsito e trânsito, Douglas Monteiro, pelas explicações aqui ao Notícia da Manhã. Joelson, vamos aguardar, então, até o final deste mês, para ver como que vai ficar realmente a situação aqui no Balão da Tabuleta, que já não é mais balão, né? Será um cruzamento. O cruzamento é o fim de um dos pontos de referência da Zona Sul de Teresina, o Balão da Tabuleta. E é importante esse cruzamento aí, Gorete, porque também há uma grande quantidade de caminhões e ônibus passando por esse local, indo para Fortaleza, Recife, vindo do Maranhão, então, trânsito muito intenso. Obrigado pelas informações, Gorete.